Falo que tem que ser dito pronto pra morrer de pedro, meu filho não viver de joelho Cê não sabe o que é acordar com a resposta, o menor é que eu sou espelho Cada vez mais objetivo, pra que minha irmã deixe de ser objeto E parece que liberaram o preconceito, pelo menos antigamente se exclusão era discreto Três anos, três grandes obras, ninguém sabe o que tava pegando nem caso Então lave a boca pra falar de mim, o que me fez chorar não foi a morte do Mufásio Sou a volta por cima, uma explosão ou expansão igual o Big Bang Sou moleque igual esses outros moleque, que a única diferença é que não esquece de onde vem Eu peço besta pra sair, pra chegar, no canto de galo nem meu terreiro Óbvio adversário na luta, porra, eu sou filho de São Jorge Guerreiro Vem de fria, sangue quente, paralisão do meu lado, choque térmico Quando saí prometi que não voltava com menos que o mundo Ai mãe, o que cê quer, pô? Abraão, alasco, rei Abraão, alasco, rei Abraão, alasco, rei Me considera assim Pois só anda entre reis e rainhas Abraão, alasco, rei Abraão, alasco, rei Abraão, alasco, rei Abraão, alasco, rei Por quê? Eu fiz geral em GK em 3D Deus, o diabo, Djonga, pô Eles não roubam a minha onda, ô Comemos 90 minutos Não te faço ar igual quem joga e tem raça Da terror de nada, filho O mano do nada vira A maior referência de um jogo ali Saber quem joga mais vale mais do que pouco e dá no prato Dinheiro é bom O herói desse orgulhante como tu conquistou ele Aquelas coisas, né? O que se aprende no caminho importa mais do que a chegada Isso te faz seguir real Igual filme de terror na direção de Jordan Peele Aquelas coisas, né? Quem vai com muita sede ao pote Tá sempre queimando o lagarto É pra nós ter autonomia Não compre corrente Abraão, negócio Parece que eu tô tirando Mas na real tô te chamando pra ser sócio Pensa bem Tira seus irmão da lama Sua coroa larga o trampo Outro vai ser mais um preto Que passou a vida em branco Abraão, alasco, rei Abraão, alasco, rei Me considero assim Pois só ando entre reis e rainhas Abraão, alasco, rei Abraão, alasco, rei Abraão, alasco, rei Me considero assim Pois só ando entre reis e Lançar aquele som Que você arrepia toda vez que ouvi Olha o spray vai gritar no Kudjunga Mas OG, Poupe me, Poupe me Me desculpa aí Mas não compro seu processo de Lembra que esse método de MC Não sigo falando o que vejo Teis irmão que tá falando com essa mídia que eu ouvi Alguns portais deficitam É que eu já ultrapassei Pô, competições pra ganhar do ponte Não sejam tão trapaceiros Perca pra o grande adversário Não pra sua incompetência Um castelo de areia não suporta o tsunami Põe a mão na consciência E dizem que nenhum de preta é quadriche Pra mim é tipo um santuário Quem pensa diferente, saratote Se junta brau e nebre ali temos um relicário É porque agora eu tô de tênis Mas a real que deixei vários no chinelo A real é que mostramos que era bom Foi uma estrutura que ele tava sempre querido Nas favelas do braço é tudo nosso Entre o bem e o mal é tudo nosso É tudo nosso Vemos irmão que é só negócio Fala que a voz dos preto é tudo nosso Na paz ou na guerra é tudo nosso É tudo nosso Quem tá com dota mandada O dedo Desde pequeno geral te aponta o dedo No olhar da madame eu consigo sentir o medo Cê cresce achando que cê é pior que eles Irmão, quem te roubou te chama de ladrão desde cedo Ladrão Então, peguemos de volta como se foi tirado Mano, ou você faz isso ou seria em vão Que nossos ancestrais teriam sagrado De onde eu vim Quase todos dependem de mim Todos temendo meu não Todos esperam meu sim Do alto do morro, reação pela minha vida Do alto do prédio, pelo meu filho Ladrão No olhar de mamãe eu consigo entender o que pega com o irmão Tia Vou resolver seu problema Eu faço isso da forma mais honesta E ainda assim vou chamar de ladrão Ladrão Tia 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 Obrigado por assistir.